Bom, Timóteo, boa noite. Hoje nós estamos aqui, não é para fazer venda com você, é para saber a verdade no seu ego, no seu ego, sabe? Porque você é tido e avido, você briga. Inegavelmente somos os maiores cantores do Brasil, mas também, inegavelmente, você é pretencioso, você é vaidoso, e você diz que você até é racista. Então hoje vamos desvendar, queira das suas encranhas, quem é o verdadeiro Timóteo? Aquele que vive quando é particularista, é o circense? Hoje você tem que se definir, entende? Como se fosse um confessionário, e sem cascata, todo mundo aqui conhece a sua vida. Sônia, você abre o programa para a primeira pergunta. Pergunta uma verdade. Antes que ela me pergunte, ela pode falar mais nada. Agora é ela que vai perguntar. Já disse que era você e trevido, vai perguntar. Bom, eu vou preferir começar o programa mostrando mais um lado pessoal dele do que o profissional. Timóteo, você já confessou seu homossexualismo, mas você foi pai. Como é que foi essa história? Perdão, você deve ter lido isso em algum lugar que eu não vi. Confessei com o homossexualismo, por quê? Não, você deu várias declarações. Não, 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 não. Perdão, não, não, não. Você deu várias declarações. Você tem romance com o homem. Improcedente a sua informação. Não é improcedente. Não é improcedente. Improcedente. Eu vivo. Não é improcedente. Eu declaro sempre. Agora você não vai querer assumir? Por quê? Dereço, assumir o quê? É, uma coisa natural, uma coisa natural. Eu sou presidente. Não, não, não. Não quero entender. Ou fazemos um programa com respeito ou para a senhora. Não, não é questão de respeito. Dereço, assumir o quê? Dereço o sexualismo. Assumir o quê? Dereço o que? Dereço o que? Dereço o que dizer. Ela é mulher, não pode. O senhor é bicha. Não é, senhoras e senhores. O que é isso? 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 O que é isso?